Agora, porque dentro de casa tá tão frio, e aí eu trouxe algumas coisas aqui pra fora, pra mostrar pra vocês o que eu recebi aqui agora. Só que eu sou desastrada, né? Fui arrancar, acabou quebrando aqui, ou rasgando aqui o papel. Mas, ó, olha que legal. Oi, Tatá. É com muito carinho quem viu esses looks para você e para a princesa Pietra. Ó, o coração só falta pular de tanta felicidade sempre que vejo vocês usando os nossos looks. Saiba que todos são feitos com amor e carinho. Te admiro muito como mulher, artista, esposa e agora mãe, a Pietra. Uma caixinha de felicidade. Amo acompanhar todos os momentos de vocês. Ai, gente, olha isso, que lindo. Karen e Kathleen Lima, da MR... Deixa eu vir aqui do lado pra eu ver. Da MRW, Moda Praia. Vamos ver, gente? Mostro aqui pra vocês em tempo real, né? Nossa, veio muita coisa. Uau! Ó, já vi que veio laços. Com certeza é pra combinar com... Tchá, 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 tchá. Ai, galera, olha isso. Olha a fofura. Já vi que vai ser mãe e filha. Ó. Gente, olha que lindo. Olha os detalhes. Que lindo. Ai. Ai, gente, olha isso. Não, não acredito. Olha isso, da Pietra. E que se mamãe é bonita. Ai, que lindo. Gente, é meu. Olha esse tom de verde. Que lindo, cara. Olha isso. Vamos abrir esse aqui agora. Ai, aqui é uma canga para mãe, né, gente? Lógico. Ó, eu amo esse material, sabe? De... De seda. Acho um luxo. Ó. Vamos abrir esse aqui agora. Gente, esse aqui eu já vi que tem um monte de borboleta. Ai, que lindo, gente, ó. A tiara de Pietra, com certeza. Deixa eu ver. Ô, meu Deus do céu, gente. Olha isso. Ô, meu Jesusi. Que é um Jesusi da mamãe. Olha, gente, que lindo. Para, gente, ó. Veio para mim mesmo o modelo. Mãe e filha, ó. Olha isso. E essa estampa maravilhosa, hein, mulher? Ó, gente, o pico e titico de Pietra. Ai, eu vou até colocar aqui na minha mão, ó. Que fofura. O da mãe e o da filha. Galera, tem mais aqui. Essa sacola. Ó. Eita. Ó. Olha esse tom, que lindo. Gente, é sério. Eu amo os biquínis. Dessa loja. Olha que coisa mais linda, véi. Eu uso bastante, gente. Olha. Olha os detalhes. Ó. E aqui dentro vem alguma coisa. Ah, esse aqui é para mim, né? Ó, véi. Olha que massa, gente. Acho que eles mandaram... Ah, já sei o que que é. É para guardar o biquíni, ó. Ó. Mãe. Vieram três, ó. Ai, que linda. Tchau. 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 Tchau.